Bom dia pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alessandro Lima, o Sam. Que saudade que eu estou de vocês e chegamos aqui a mais um IDR Resolve. Vamos estar resolvendo aqui várias questões de história que foram solicitadas para vocês ali pelo Google Classroom e na plataforma Positivo On. Vamos então aos nossos estudos, prestem atenção. Olha aqui, estamos no quinto dia de atividades, ali no dia 27 de março, teve exercício de história para fazer. E observem aqui, chegou o momento de nós estudarmos as primeiras grandes civilizações da nossa humanidade. Vamos observar essa trilha que nós vamos corrigir aqui e eu vou estar te relembrando vários pontos dessas civilizações. Chegou o momento de falarmos de Mesopotâmia, a região do atual Iraque, e o Egito, a região do atual Egito. Mas o Egito atual é bem diferente do Egito antigo. Vamos investigar as questões e responder elas de forma magistral. Vamos lá. Olha só. Primeira pergunta. As afirmativas a seguir se referem aos saberes desenvolvidos lá na sociedade da Mesopotâmia, a primeira grande civilização ali daquela região. Na Mesopotâmia nós tivemos várias civilizações que adentraram ela e dominaram aquela região, a região do crescente fértil, a região ali que vai da Palestina até o planalto iraniano. Certo? Afirmativa 1. A observação da natureza permitiu o desenvolvimento de formas de controlar a força e o volume das águas dos rios, as quais seriam usadas em favor da sociedade. E o que é isso? Eles estão falando de quê? Como é que se controla a força das águas e dos rios? Nós estudamos isso. É através de canais de irrigação, através de represas, através de barragens. E os povos da Mesopotâmia e do Egito também vão construir barragens, canais de irrigação. Tá bom? Então, a afirmativa 1 está corretíssima. Certo? Afirmativa 2. A construção de diques e barragens foi essencial para controlar o volume de água dos rios. Corretíssima. Então, a afirmativa 2 também está correta. A afirmativa 2 é um reforço da afirmativa 1. E a afirmativa 3. A criação de animais não foi uma atividade desenvolvida na Mesopotâmia. Os povos da Mesopotâmia tiveram, sim, domesticação de animais, criações de animais, pastoreio. Eles cuidavam de cabras, de ovelhas, de bois. Então, a afirmativa 3 está errada. Se a afirmativa 1 e a afirmativa 2 estão corretas, marque aí, então, de acordo com a análise, marque aí a afirmativa C. Apenas a afirmativa 1 e 2 são verdadeiras. Aqui nós estamos resolvendo questões relacionadas ao controle das águas pelos povos da Mesopotâmia. É o processo de sedentarização, as primeiras cidades, os primeiros vilarejos. Estamos dando aqui o primeiro passo na etapa da história, que nós conhecemos como Antiguidade Oriental. Certo? Vamos para a próxima questão. Vamos preencher as lacunas com as palavras que completam o texto. Então, vamos ler e ver quais conceitos que nós estudamos relacionados à Mesopotâmia e Egito que combinam aqui com os nossos espaços correspondentes, com as nossas lacunas. Tá bom? Vamos ao texto. Assim como as sociedades mesopotâmicas, a sociedade egípcia se desenvolveu na região conhecida como Crescente Fértil, a região que vai ali do nordeste da África, passando pela Palestina, Mesopotâmia até o Planalto Iraniano, localizada entre o nordeste da África e Oriente Médio. Essa região ficou conhecida pela fertilidade das terras, localizadas ali na margem dos rios. Qual era o grande rio ali do Egito? O rio Nilo, né? Os rios que atravessavam o local. Os egípcios fixaram nas margens do rio Nilo. Esse que já foi considerado o maior rio da Antiguidade. E eles desenvolveram um sistema de quê? De barragens? De represas? De diques? Sim. Mas também um sistema de irrigação, para aproveitar as águas das cheias e desenvolver a agricultura. Certo? Você tem que prestar atenção na palavra que combina nessa lacuna, nesse espaço. Como que usa a água dos rios para desenvolver a agricultura? Quando pensa em agricultura, você pensa em água sendo utilizada para regar as plantinhas. Não é isso, sexto ano? Então, a palavra que corresponde a isso é irrigação. Certo? Vamos para a próxima questão? Então, a respeito da organização política do Egito e da Mesopotâmia na Antiguidade. Vamos assinalar a alternativa correta. Qual é a minha dica para esse tipo de pergunta? Se na questão estiver dizendo assinale a alternativa correta, é porque temos apenas uma alternativa correta. Quando for as alternativas corretas, aí pode ser, podem ser mais de uma. Certo? Vamos analisar, então, e vamos revisar as questões aqui e os conteúdos. Letra A. Durante a Antiguidade, a Mesopotâmia se caracterizou por ser um grandioso império comandado pelos sacerdotes. E agora, professor, eu não lembro dessa parte. É verdadeiro ou é falso? Bom, aqui nós queremos saber qual alternativa está correta. E essa, né? E essa aqui, ela está errada. Tá bom? Por quê? Durante a Antiguidade, se caracterizou ali na Mesopotâmia por ser um grandioso império comandado pelos sacerdotes. A Mesopotâmia, na Antiguidade, ela não era um império organizado. A primeira civilização ali forte, desenvolvida, que nós tivemos na Mesopotâmia, foram os sumérios. Eles foram os primeiros. Começaram a agricultura, a criação de animais, arquitetura, roda, matemática. Eles criaram muita coisa ali. Tá bom? E ela não era comandada pelos sacerdotes. É o segundo erro da afirmativa. Por mais que a região da Mesopotâmia existisse o sistema de governo que nós conhecemos como teocracia, o domínio da religião, quem mandava mesmo era o rei, ou o pátese, ou patesi. Certo? Ele que mandava entre os sumérios. Tá bom? Entre as cidades e estados dos sumérios. Tá bom? Tá bom? Afirmativa B. O Egito, durante a Antiguidade, esteve dividido em cidades e estados dominados pela Mesopotâmia, pelos mesopotâmicos. Bom, isso não aconteceu, tá bom? Teve sim uma civilização da Mesopotâmia que dominou o Egito por um curto período de tempo, que foram os assírios, um povo guerreiro. Mas o Egito, ele é caracterizado pela unificação. A unificação. Todo o território do Egito foi unificado pela figura do faraó. O primeiro faraó foi o de nome Meneas. Tá bom? Então, essa afirmativa B está errada. Existia o Império do Egito e existiam cidades e estados lá na Mesopotâmia. Afirmativa C. O Egito, após a sua unificação, ele teve uma monarquia como organização política, a figura de um rei, certo? O líder político recebia a denominação de faraó. E essa aqui está corretíssima. Quem manda no Império do Egito Antigo é o rei, que é chamado de faraó. Ele é a personificação do Deus, do Deus Rá, do Deus Sol, na terra do Egito. Tá bom? Afirmativa D. As cidades e estados mesopotâmicas conviveram em perfeita harmonia durante toda a Antiguidade. Não, amigo. Não, não, não. Nós estudamos isso e vamos relembrar. O período da Antiguidade é marcado por muitas guerras, muitos conflitos, muitas civilizações atacando outras civilizações. Então, não existe harmonia. Vários povos invadiram a Mesopotâmia. Os sumérios, os acadios, os caldeus, os assírios, todos esses povos invadiram a região da Mesopotâmia. Tá bom? E por que eles invadiram essas regiões? Porque a Mesopotâmia, o nome já diz, é uma terra entre rios. Era uma região fértil, de fácil acesso. Então, muitas civilizações acabavam indo lá, querendo pegar o que a Mesopotâmia tinha de melhor. Que era ciência e regiões férteis. Tá bom? E aí nós chegamos na letra E. A república foi a forma de governo mais utilizada pelos egípcios e mesopotâmicos durante a Antiguidade. Não, gente. Não foi república. Foi teocracia. O domínio dos reis e das religiões. Tá bom? Esses reis eram escolhidos, ou no caso do Egito, esses faraós, eles eram escolhidos por dinastias, por linhagens reais e sagradas. Tá bom? Então, a afirmativa correta é a letra C. Lembra sempre do poder total do Egito, na mão do faraó. Certo? Então, vamos para a próxima. Próxima questão. A respeito da religião no Egito e na Mesopotâmia na Antiguidade. Assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F, para aquelas que forem falsas. Certo? Aqui, você vai marcar todas elas. Você não vai marcar só uma. Em todas as afirmativas, existe ali um ponto para você marcar. Tem ali um espaço. Se for verdadeiro, marca verdadeiro. Se for falso, marca falso. Vamos interpretar todas elas? Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Afirmativa A. A Mesopotâmia e o Egito se caracterizaram por terem uma religião politeísta. O que é religião politeísta? É uma religião com muitos deuses, não é isso? Em que se cultuavam vários deuses. E isso é verdadeiro. Existiam vários deuses do Egito. Os deuses do Egito são bem famosos. Eles aparecem na cultura pop o tempo todo, não é isso? Mas, a Mesopotâmia também possui muitos e muitos deuses. Cada um com a sua aparência, cada um com seus poderes. Tá bom? A metodologia da Mesopotâmia é bem interessante também. Caso você esteja aí à toa, dá uma pesquisada que você vai achar bem legal. Tão legal quanto os deuses do Egito. Então, verdadeiro. Afirmativa B. O Egito, na antiguidade, formava uma teocracia. Opa, falamos dessa palavra bastante, não é isso? Na qual o faraó era o líder político e também uma divindade viva. Então, perfeito. Verdadeiro. Afirmativa mais do que correta. Afirmativa C. Tanto na Mesopotâmia, quanto no Egito, os ensinamentos religiosos regiam a vida dos indivíduos. A religião dizia como eles deveriam viver, proceder com suas atividades. E isso é corretíssimo. Tá bom? Nessa antiguidade oriental, o sistema de teocracia ditava como as civilizações deveriam seguir. Tá bom? E aí nós temos a letra D. Os egípcios cultuavam deuses que eram representados apenas pela forma humana. Opa! Será que os deuses do Egito tinham apenas a aparência de seres humanos, de homens e mulheres? Não, 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 não. Os deuses egípcios, eles eram... Eles apareciam para os mortais na forma de animais, o que nós chamamos de zoomórficos. Antropomórficos, eles apareciam em forma de seres humanos, o que nós chamamos de antropomórficos. E a maioria das representações de deuses no Egito Antigo, era uma mistura de corpo de seres humanos e cabeça de animais. Certo? Nós chamamos isso de antroposomórfico. Antro de homens ou de animais. Então, os deuses egípcios, eles tinham corpo humano e cabeça de animal. Chamamos isso de antroposomórfico. É uma palavra bem grande, né? Mas é de fácil entendimento. Então, a letra D está errada. E a afirmativa E. Os mesopotâmicos e egípcios não acreditavam na vida após a morte. Olha só, cara. Eles acreditavam, sim. Eles acreditavam que suas almas, para os mesopotâmicos, ficariam vagando no limbo. E para os egípcios, as almas seriam julgadas e iriam para o outro mundo, um mundo de glória e esplendor. Então, como eles estão dizendo aqui que mesopotâmicos e egípcios não acreditavam na vida após a morte, marque aí falso, porque eles acreditavam, sim. Tá bom? Questão bem fácil para revisar os nossos conteúdos sobre Egito e Mesopotâmia. Vamos adiante? Aqui, nós vamos falar agora de leis. E as leis na Mesopotâmia, elas têm ali a cara do grande rei Hammurabi. As leis foram escritas no que nós chamamos de código de Hammurabi, lá na Mesopotâmia. Esse código de Hammurabi, atualmente, ele está no Museu do Louvre, lá na França. Sabe o museu famoso, aquele museu da França, com a Mona Lisa? Então, a grande pedra de basalto ali, com mais de 280 leis, está no Museu do Louvre. Mas vamos lá. O código de Hammurabi foi um importante código de leis criados pelo rei Hammurabi, da Babilônia, por volta ali de 1700 a.C. A respeito desse código de leis, que foi escrito ali, foi escrito em tábuas de argila, o que podemos saber sobre eles? Assinale as afirmativas corretas. Então, dica do professor Sam para vocês, se estiver dizendo assim, assinale as afirmativas, no plural, significa que pode ter mais de uma certa. Tá bom? Normalmente tem. Vamos às alternativas. Letra A, foi aplicado em toda a Mesopotâmia? Não, 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 não. Foi aplicado principalmente na capital da Mesopotâmia, nesse momento, que era a cidade chamada Babilônia. Tá bom? Afirmativa B, regulamentava o funcionamento da justiça, das relações de trabalho, de comércio e o direito à propriedade. Sim, o código de Hammurabi era um código de leis, então pode marcar a afirmativa B como correta. Afirmativa C, foi registrado em um bloco de pedra com escrita cuneiforme. O que era escrita cuneiforme mesmo, pessoal? Era aquela escrita ali feita com formões, com cinzéis, com pequenas ali agulhas. Tá bom? E isso tá correto. Esse grande bloco de pedra, o código de Hammurabi, ele foi escrito em escrita cuneiforme. Afirmativa D, o código de Hammurabi serviu como base para diversos códigos de justiça da atualidade, incluindo o brasileiro. Aí não, gente, aí não. Por mais que o código de Hammurabi tenha sido o primeiro código de leis escritas, relatado e registrado pela humanidade, essas leis eram bem diferentes das leis que nós temos atualmente. As leis do código de Hammurabi eram bem estranhas. Elas diminuíam escravos, elas valorizavam aqueles que tinham mais posses, entendeu? Era tudo bem diferente na antiguidade. Então não marque essa letra D, não. Essa letra D está errada. E aí nós temos a letra E. Baseava-se no princípio da lei de talião. Aí vocês me perguntam, sexto ano, quem era esse talião mesmo, hein? O que era essa lei de talião? Bom, aqui cabe uma explicação. Vamos lá? A explicação é a seguinte. A lei de talião, todo mundo lembra o que ela codificava. Elas eram leis orais, eram boca a boca. As pessoas falavam as leis que elas acreditavam que existiam naquele lugar, na Mesopotâmia. A lei de talião é o famoso olho por olho, dente por dente. Ela valorizava a vingança, a retribuição, tá bom? E essa lei de talião, elas eram orais. Elas não eram oficializadas, escritas em nenhum lugar. Mas o rei Hammurabi, ele pegou ali boa parte da lei de talião, do discurso, da oralidade, e ele resolveu escrever o código de Hammurabi, com leis que aprimorassem esses antigos costumes orais, a lei de talião. Então, concluindo, o código de Hammurabi, ele se baseou, sim, nos princípios das antigas leis orais, as leis que eram passadas de geração em geração, a famosa lei de talião, o olho por olho, dente por dente. Certo? Vamos para a próxima questão? Olha aqui, ó. Se você está acompanhando as aulas, né, e o IDR resolve, nós tivemos uma atividade falando aqui do papiro de Anir, não é isso? Observe uma representação do julgamento dos mortos do tribunal de Osíris, a vida após a morte entre os egípcios. Olha só. E a respeito dessas citações aqui, a respeito dessas afirmativas, vamos analisar. Afirmativa 1. Nesse papiro são representados deuses e seres humanos. Opa! Tem seres humanos? Tem. Eles estão ali. Tem deuses egípcios com cabeça de animal e corpo de homem? Também tem. Então, olha ali, ó. Afirmativa 1 está corretíssima. Afirmativa 2. Os deuses presentes no julgamento podem ser identificados pela representação, olha a palavra aí, a palavra grande, antroposomórfica. O que é antroposomórfico mesmo, alunos do sexto ano? Metade humano, metade animal. Então, a 2 está correta. E a afirmativa 3. Durante o julgamento, o coração do falecido, que representava a personalidade, a razão, a consciência da alma do indivíduo, ele era pesado na balança. Se o coração fosse mais leve que a pena, o falecido teria direito a uma nova vida, a uma vida eterna, no pós-vida. Então, a afirmativa 3 também está correta. Certo? Então, a afirmativa 1 e 2 e 3 correta, resposta correta, letra A. Todas as afirmativas são verdadeiras. Olha só, questão bem fácil para nós lembrarmos bastante dos elementos relacionados ao Egito Antigo. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Depois de observar o vídeo lá no Positivo 1 e tecer um comentário sobre o vídeo de Arqueologia e Paleontologia, e o que é escrever um comentário? Você vai escrever um comentário no seu caderno, mas você vai dizer ali, só gostei? Achei legal? Não, não é esse tipo de comentário que eu quero. Nós estamos estudando história. Então, depois de analisar o vídeo, eu quero que vocês expliquem no caderno de vocês o que achou, como trabalha o arqueólogo, como trabalha o paleontólogo, o que você aprendeu desse vídeo, qual foi a parte que você achou mais interessante. Certo? É isso que conta como comentário. É o seu review, é a sua análise ali sobre a obra. Tá bom? E depois disso eu pedi de vocês também que fizessem a trilha relacionada ali aos conteúdos. Tá bom? Vamos então fazer a trilha? Vamos lá. Primeira questão. Leia as afirmativas a respeito do estudo da história. Por que nós estávamos estudando ali e vendo vídeos e escrevendo comentários sobre arqueologia, sobre paleontologia? Porque tudo isso tem a ver com o estudo da história. Certo? Então, vamos para as questões. Leia a afirmativa a respeito do estudo da história. Marque V para verdadeiro e F para falso. Certo? Afirmativa A. A história estuda a ação do ser humano ao longo do tempo. Isso é praticamente a definição do estudo da história. Então, marque verdadeiro. Essa é bem fácil, né? Afirmativa B. A história se preocupa em estudar os acontecimentos do passado, mas não se interessa pelas datas que ocorreram. Não, a história também se preocupa com a linha do tempo, com as datas. Ela se preocupa com os relatos, com as fontes, mas também com a cronologia dos fatos. Tá bom? Então, essa daqui está errada. Afirmativa C. As origens dos seres humanos não são objetos de estudo da história. São, sim. Nós queremos saber de onde viemos. Os estudos mais antigos relacionados à história da humanidade. Então, essa letra C está falsa. A afirmativa D. As sociedades humanas e suas transformações, assim como os indivíduos e suas práticas do dia a dia, são objetos do estudo da história. E isso também é verdadeiro. A história não estuda só o presente e o passado, mas estuda a influência do passado no nosso tempo presente também. Certo? Então, está verdadeiro. E por último, a letra E. Olha aqui, ó. Pequenos fatos e acontecimentos cotidianos também são objetos de estudo da história. Então, será que a história só estuda grandes eventos, grandes guerras, grandes revoluções? Não, 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 não. Ela também estuda pequenos acontecimentos do cotidiano. Certo? Por exemplo, a história pode estudar ali a história de uma moeda, a história de uma cédula, a história de um brinquedo famoso, a história de um filme famoso, tá bom? A história de um bairro, a história de um monumento, tá bom? Mesmo ali, pequenos acontecimentos do cotidiano. Ou então, por exemplo, a história de uma formatura, de uma grande turma, a história também estuda isso. Então, pode marcar sim, verdadeiro, nessa letra E, tá bom? Não fique pensando que a história só estuda grandes acontecimentos. Ela também estuda acontecimentos menores, do nosso dia a dia. Certo? Vamos para a próxima questão. Ainda sobre o estudo da história, sobre a produção de conhecimento histórico por meio dos vestígios deixados por nós, seres humanos. Vamos relacionar as colunas de acordo com as fontes históricas, tá bom? Olha só. Na primeira coluna, nós temos letra A, fontes históricas. Letra B, fontes visuais e iconográficas. Letra C, fontes escritas. E letra D, fontes orais. Agora nós vamos pegar essas letras e encaixar nas descrições que nós vamos observar na coluna ao lado, tá bom? Na coluna ao lado, a primeira linha. Qualquer tipo de vestígio deixado pelos seres humanos e que podem ser usados pelos historiadores para produzir o conhecimento histórico. É claro que nós estamos falando da letra A, das fontes históricas, como um todo, como se fosse uma descrição. O que é fonte histórica? Aí você associa com a linha ao lado, certo? A linha de baixo. Cartas, livros e jornais. O que seria isso? Marque aí letra C. Cartas, livros e jornais são fontes escritas. Tá bom? É claro que numa carta, num livro e no jornal, nós também temos fotos, tá bom? Nós também temos imagens. Mas a nossa preocupação maior é com o texto, com a informação escrita, certo? Na linha de baixo. E as fotografias, os desenhos, as pinturas? Essa é fácil, né? São fontes visuais, são fontes que podem ser captadas pela nossa visão. São chamadas na história de iconográficas. Lembra ícones, tá bom? Tipo ícones de aplicativo, tá bom? Vamos lá. E, por último, a última linha, a quarta linha, nós temos músicas, discursos e testemunho. Na música tem fala, no discurso tem fala, no testemunho tem fala. E se estamos falando de fala, é claro que estamos falando de fontes orais. Marque aí a letra D, de duende. Certo? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Próxima questão. Observem as categorias de fontes históricas e encontrem correspondências com as imagens. Atenção, atenção. Há mais de uma imagem para cada categoria de fontes históricas, tá bom? Então, você não vai marcar uma com letra A e uma com letra B. Pode ter mais de uma, podem ter duas, podem ter três, tá bom? Então, vamos marcar da seguinte forma. Você vai marcar o lado da imagem, a letra A, quando for uma fonte material. Aquilo que é palpável, que nós podemos tocar. Certo? E a letra B, uma fonte imaterial de história. Certo? Vamos para a primeira. A primeira, nós estamos vendo as famosas pinturas rupestres, que nós estudamos nas aulas de história, nas aulas de arte. Olha aqui, reprodução de uma pintura em caverna pré-histórica. Cena de caça. Essa aí, se nós estamos vendo uma pintura rupestres, nós podemos ter acesso a ela, observar ela muito bem e tocar nela, na caverna e no desenho, nós temos uma fonte material. Marque aí letra A. Segunda imagem, nós temos a estátua de Ramsés, do Egito, ali no templo de Tebas. Olha ele aí, sentadão. Se é uma estátua, se é uma escultura, nós também podemos tocar nela. Ela também é uma fonte material. Certo? Sexto ano? Então, marque letra A também. Agora, continuando. Observe as categorias de fontes históricas e encontre correspondência com as imagens. Tá bom? Atenção, há mais de uma imagem para cada categoria de fonte histórica. Certo? Afirmativa A. Você vai dizer que é uma fonte material e B, uma fonte imaterial. E aqui eu tenho certeza que alguns podem ter se confundido. Vamos lá? Na primeira imagem, eu tenho um jornal, vários jornais espalhados. Tá bom? E o jornal, ele conta, sim, como uma fonte material de história, porque além de tocar, nós podemos ter acesso a informações diretamente sobre ele. Tá bom? E no caso da segunda imagem, nós temos um anjarro, a famosa ânfora grega. E nela, nós temos também uma fonte material. As imagens, as pinturas que nós podemos ver na ânfora, mostram cenas de guerra, de batalha. Elas nos contam uma história também. E aqui, ó, a maior dúvida de todos os alunos. Professor, eu tenho aqui um queijo, professor, uma faca e um queijo. E o que é isso aqui? É uma fonte material? Porque o queijo eu também posso tocar, professor. Ele também ali é um bom objeto, é um bom alimento. Mas, por que ele não é uma fonte material? Por que ele é uma fonte imaterial? Vamos lá. Um queijo, ele pode ser tocado. Mas, que informações históricas que ele pode nos passar? Ele até pode nos passar, se nós investigarmos profundamente ele, ele até pode nos passar informações culturais. Existem diversos tipos de queijo relacionados a diversos países diferentes. Um queijo de supermercado, um queijo artesanal feito numa fazenda, não é isso? Mas, imediatamente, eu não posso olhar no queijo nenhuma informação escrita ou iconográfica que vai me arremeter a uma fonte material. E é por isso que, na nossa correção, você deve marcar o queijo como fonte imaterial. Certo? Vamos para a próxima questão. Vamos ler o pequeno texto a seguir, tá bom? E interpretar ele. Vamos lá. Assim, em certas épocas, os homens utilizavam noção de sono, quando hoje falaríamos noite, e de lua, quando falaríamos de mês, e de ceifa ou colheita, quando falaríamos de ano. E por que eles falavam assim? Eles tinham formas diferentes de interpretar os fenômenos da natureza, de interpretar as épocas do ano e a própria ideia de ano. Então, em vez de falar noite, eles falavam sono, porque eles acabavam dormindo à noite. Em vez de falar mês, eles interpretavam as fases da lua com observação da natureza. E, em vez de falar ano, eles não conheciam essa definição ano. Então, eles usavam o termo colheita. Por quê? Porque a maioria das colheitas demorava um ano entre plantar, as plantas crescerem, dar frutos e estarem aptas à colheita. Tá bom? De acordo com o texto, qual era a forma utilizada pelos seres humanos do passado para marcar o tempo? E a dica é, eles observavam a natureza. Se eles observavam a natureza, olha aí na letra A. Eles tinham a observação do cotidiano, do dia a dia. Eles prestavam atenção no dia passando e assim eles mediam o tempo. Certo? Letra B. O estudo do movimento da terra, bom, os povos antigos, os povos pré-históricos ali também, eles não tinham a noção do movimento da terra. Por quê? Eles não tinham tanta referência assim. Eles estavam dando seus primeiros passos no que ainda iria se tornar ciência. Então, eles ainda não tinham noção sobre o estudo do movimento da terra. O estudo do movimento da terra, nós só vamos estudar, sexto ano, quando nós começarmos a estudar a civilização dos gregos, a Grécia Antiga. Ali sim, eles tinham bastante conhecimento científico para entender o movimento da terra. Letra C. Os fenômenos climáticos. Bom, eles entendiam que chovia bastante, eles entendiam que tinham tempestades, eles entendiam que o rio enchia e secava, mas não é assim que eles usavam para medir o tempo. E letra D. Os horários de trabalho. Bom, não tinha relógio, não é sexto ano? Na antiguidade você não tinha relógio. Os primeiros relógios vão aparecer um pouco depois ali, da metade para o final da antiguidade. E os relógios não mediam as horas em uma hora, duas horas, três horas, nove horas, dez horas. Até mesmo os primeiros relógios que aparecem na antiguidade, eles não mediam o tempo dessa forma, tá bom? Então, não marque aí a letra D. E por último, acho que a mais fácil, seria a letra E, a percepção individual. Nós temos noções diferentes de tempo e da passagem do tempo. O que pode ser muito rápido para um, pode ser muito demorado para outra pessoa. E, em hipótese alguma, nós devemos usar a nossa percepção pessoal como forma de marcar o tempo. Precisamos de um modelo mais padronizado. Certo? Então, a alternativa correta, letra A. Letra A. Observação do cotidiano. Vamos para a próxima questão? Já que estamos falando de tempo, vamos falar sobre os calendários. Os calendários e a marcação do tempo. Vamos assinalar a alternativa correta? Vamos lá. Afirmativa A. O calendário maia é um calendário solar de 365 dias. Olha só, dá uma vontade de marcar essa, né? Mas o calendário dos maias ia muito além disso, de marcar os 365 dias. Ele marcava também as horas e os minutos. Ele era bem mais exato. Porque, não sei se você sabe, o nosso calendário usa 365 dias, mas de 4 em 4 anos ele faz um ajuste. Nós criamos um dia a mais, o famoso dia 29 de fevereiro. E aí nós damos nome a esse ano de ajuste de ano bissexto. Certo? Letra B. O calendário egípcio é muito próximo ao que usamos atualmente. Tá bom? Ele é solar, tem 365 dias e o ano é dividido em 4 estações. O calendário egípcio, ele é até sim parecido com o nosso, mas ele também é um calendário aproximado ali, né? Em relação a estações do ano. O Egito não possui 4 estações do ano. Então, essa forma de medir as estações do ano eram diferenciadas no Egito. Certo? Afirmativa C. O calendário maia e o calendário egípcio são lunares. Não, não. O calendário maia e o calendário egípcio são solares. Certo? Baseados no Sol. Um calendário lunar, por exemplo, é o calendário dos muçulmanos, que é baseado em ciclos lunares. Certo? Afirmativa D. O calendário que usamos atualmente é o famoso calendário gregoriano, que é solar. Nele, cada ano tem 365 dias e aproximadamente 6 horas. E está corretíssimo. Por isso que a cada 4 anos, 6 vezes 4, nós temos ali o ajuste correto de um dia a mais. Tá bom? 6 vezes 4, 24 horas, um dia a mais. Então, por isso que nós vamos marcar a letra D como alternativa correta. E a última alternativa é todos os calendários organizam-se de acordo com o movimento do Sol. E nós sabemos que não. Os calendários têm formas diferentes de funcionar em diferentes civilizações. E no nosso estudo da história é importante que nós podemos comunicar vários calendários diferentes. O calendário gregoriano, o calendário chinês, o calendário judeu, o calendário muçulmano. Tá bom? Então, todos esses calendários são importantes. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Utilizando seus estudos sobre contagem do tempo e dos séculos, assinale verdadeiro para verdadeiro, V para verdadeiro, né? E F para o que for falso. Agora, olha só. Vamos contar aqui as informações. Afirmativa A. O ano de 2017 faz parte do século XXI, correto? O século XXI começou a partir do ano de 2001. E ele vai se encerrar ali por volta do ano de 2100. Tá bom? Só em 2101 é que nós vamos ter o século XXII. Então, afirmativa A, verdadeira. Afirmativa B. No calendário gregoriano, os anos se passaram antes do nascimento de Jesus Cristo, né? No calendário de gregoriano, os anos se passaram antes do nascimento de Jesus Cristo e são identificados com antes de Cristo. AC, após o número. E isso está correto. Sempre que nós vamos se referir a uma data muito antiga, nós podemos usar o termo tantos anos antes de Cristo. AC, 10.000 antes de Cristo. AC, 5.000 antes de Cristo. AC, a informação B, ela é mais do que verdadeira. Certo? Afirmativa C. Todos os calendários utilizam o nascimento de Jesus Cristo como ano 1. Errado. Os calendários diferentes usam outros momentos marcantes. Tá bom? Normalmente baseado em sua história e religião. Tranquilo? Afirmativa D. No calendário judaico, o ano 1 é o nascimento de Jesus Cristo. Não. No calendário judaico, o primeiro ano é baseado ali no êxodo, na peregrinação de judeus relacionados ali à Terra Santa, à Jerusalém, à Palestina. Então, marque falso. Tá bom? E na afirmativa E. O calendário cristão não marca o tempo que passou antes do nascimento de Cristo. E nós já acabamos de responder lá na alternativa B. Sim. Por mais que nós contamos ali, por mais que nós podemos contar o calendário a partir do nascimento de Jesus Cristo, nós podemos nos referir a datas anteriores. Basta colocar o AC, antes de Cristo. Então, afirmativa E. Afirmativa falsa. Certo? Vamos para mais uma questão. Vamos provar que entendemos tudo dos períodos da história e vamos pontuar as imagens. Olha só. A história tem uma divisão dos períodos feitas por historiadores para facilitar o nosso estudo em épocas. Vamos relacionar as informações a seguir, identificando o nome de cada período com as imagens correspondentes a ele. Certo? Então, letra A, pré-história. B, idade antiga. C, idade média. D, idade moderna. E E, a nossa idade atual, a idade contemporânea. Tá bom? Vamos lá. A primeira imagem. Nós temos um templo grego, o Paternum. Isso aí seria o quê? Isso aqui é a antiguidade, idade antiga. Tá bom? Não vai marcar que é pré-história. Pré-história são aqueles dólmens, né? Aqueles monolitos de pedra. Aqui nós temos colunas de mármore grega, muito bem trabalhadas. Então, marque letra B na imagem do Paternum. É essa que você está vendo aqui. Certo? Agora vamos para a próxima, a do lado. Nós temos aqui um castelo, um castelo Fortaleza. E quando nós falamos de castelo Fortaleza, nós vamos usar a letra C. A Idade Medieval. A Idade Média. Certo? Agora vamos ao lado ali do castelo medieval. Essa imagem que nós estamos vendo aqui é bem famosa. É ali, fazem parte ali dos diários e das pinturas e escritos do grande Leonardo da Vinci. O grande polímata, o grande pensador, cientista, engenheiro. O grande cara ali, Leonardo da Vinci. Quando nós vamos falar dessa obra, esse é o famoso Homem Vitruviano, ou Homem Vitrúvio. Certo? Nós associamos a quem? O Homem Vitrúvio e o Leonardo da Vinci. A um período chamado de Idade Moderna. Também chamado de Renascimento. O Renascimento marca o início da Idade Moderna. Então marque a letra D. Certo? Se você não achou o Renascimento, marque a Idade Moderna. E aí nós temos aqui na parte de baixo, nós temos aqui pessoas trabalhando nos seus computadores, no seu escritório. Isso aqui é a Idade Contemporânea. Letra E. Certo? E por último, a mais fácil de todas. Meus alunos de sexto ano sabem responder essa muito bem. Se isso é uma pintura rupestre, é claro que nós estamos falando da letra A. Estamos falando de pré-história. Certo? Viram como as questões eram bem fáceis? Daria para responder tranquilamente? Então vamos lá. Continuando. Com isso, nós resolvemos as nossas trilhas. E eu espero que vocês tenham entendido muito bem. Certo, sexto ano? Então, empenho, foco, façam essa correção. Além de corrigir, ouçam o professor para relembrar bastante esses conteúdos apresentados. Bons estudos para vocês e até as próximas correções. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.